64 municípios de Santa Catarina recebem hoje ônibus escolares adquiridos com recursos do programa Caminho da Escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Os 74 veículos serão para o transporte de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Os ônibus serão entregues pelo Ministro da Educação em Florianópolis. Os veículos integram um pacote de aquisições que totaliza 116 ônibus que vão atender 40 mil estudantes das redes públicas de ensino. Um investimento de 22 milhões de reais. Os outros 42 ônibus do mesmo contrato serão entregues até 31 de agosto.